Olá pessoal, aqui é o professor Rubens Sampaio e hoje nós vamos tratar de um dos temas mais importantes do nosso curso, que é a motivação. Muitos alunos chegam me perguntando assim, professor Rubens, como que eu faço para me motivar para estudar, como que eu faço? Não estou desanimado, não consigo estudar, não gosto de estudar, enfim, e não tem como fugir desse assunto, não tem como fugir desse assunto. Eu tenho uma grande dúvida aqui, como começar o curso, sempre tive essa dúvida, se eu começo tratando da motivação ou do estabelecimento de metas, porque são dois assuntos tão importantes e os dois, eles teriam que ser colocados os dois no comecinho, o assunto da motivação e o assunto das metas, porque eles estão assim, muito interrelacionados. Então aqui eu fiz essa opção de começar trabalhando a motivação. Eu poderia começar com as metas também, não teria problema, porque os assuntos são próximos, eles são interligados, mas enfim, é isso. Nós vamos falar de motivação hoje, tá bom? Vamos lá, vamos começar. Eu vou tratar da motivação a partir de dois grandes temas, duas grandes teorias. Eu vou falar para vocês, em primeiro lugar, do Ikigai. Ikigai é uma expressão japonesa, que significa satisfação, aquilo que faz com que dê vontade de você sair da cama todo dia. E depois eu vou apresentar para vocês a ideia da motivação 3.0 do Daniel Pink. E eu vou explicar por que eu vou fazer isso. Vamos lá. Em primeiro lugar, é necessário que você saiba que todos os estudos da psicologia sobre motivação, todos os estudos motivacionais, eles dividem a motivação em dois grandes grupos. O primeiro é a motivação extrínseca. O segundo é a motivação intrínseca. A motivação extrínseca é essa motivação externa, é a motivação que vem de fora. Tá bem? Geralmente, a motivação extrínseca é aquela dada por recompensas ou punições. Nós também vamos aprofundar isso mais lá na frente. Então, é aquela típica situação. Fulano, se você passar no vestibular, eu te dou um carro. Fulano, se você passar no vestibular, eu te dou uma viagem. Ou então, se você não fizer isso, se você não estudar, ou então se você tirar nota baixa, vai ficar de castigo uma semana. Imagina, essa motivação extrínseca, nós vamos ver, ela é improdutiva, ela é inefetiva, ela é ineficaz. Ela pode até funcionar no curto prazo, mas no longo prazo ela não funciona. O que todo mundo quer é a motivação intrínseca. Essa que é a importante, aquela motivação que vem de dentro, que floresce dentro de você. Veja só, vou dar um exemplo aqui, isso aqui é uma metáfora, né? O sujeito enchendo esse pneuzinho de caminhão com uma bombinha de encher pneu de bicicleta. Tá vendo? Olha só que trampo que esse cara vai ter, coitado. Então, aqui eu tô falando da motivação extrínseca. A motivação extrínseca é aquela que vem de fora. Então, imagina só eu aqui na minha situação de professor, de motivador, digamos assim, tendo que encher a sua motivação. Tendo que encher o seu coração, encher o seu entusiasmo. Entusiasmo é uma palavra bonita, né? Ela vem do grego, vem em teo. Teo é Deus. Então, entusiasmo, o cara entusiasmado é aquele que tem Deus, tem o divino dentro dele. Então, o cara entusiasmado é o cara motivado. Então, quando a gente fala de motivação extrínseca, é aquela motivação que vem de fora. E, geralmente, ela é tratada dessa forma. Ela vem na forma ou de recompensa ou de punição. Alguns falam que ela vem na forma de cenoura na frente do burro ou de chicote no traseiro do burro. Se você fizer certo, você ganha. Se você fizer errado, ou melhor, pra você não fazer errado, você vai ser punido. Quando você fizer errado, você leva uma chicotada, fica de castigo. Então, essa motivação extrínseca da recompensa ou da punição, ela tem efeito muito rápido. Ela pode durar no curto prazo. Isso aqui serve pra você que está estudando, pra você que é pai e pensa em motivar o seu filho na base da recompensa ou da punição, porque os efeitos são muito curtos e inefetivos. Então, não é por aí que você deve ir. E, às vezes, até no trabalho, se você tem um pequeno negócio, alguma coisa assim, isso também não funciona no trabalho, não vai funcionar. Então, elas não têm uma duração permanente. E o pior, elas são contraprodutivas porque elas destroem a motivação intrínseca. Então, a motivação extrínseca, além de não funcionar, destrói a motivação intrínseca. Então, piora, piora. É que nem a gasolina, ela acaba logo, ela acaba rápido. Eu estou colocando a gasolina aqui porque quando eu falar da motivação intrínseca, aqui é logo a tela seguinte, eu vou falar do Sol, que é uma energia praticamente infinita. Então, a motivação intrínseca, ela é infinita e a motivação extrínseca, ela acaba. Aqui eu coloquei as aventuras do Barão de Munchausen, eu vou contar já porquê. Daqui a pouco eu explico. Mas aqui nós estamos falando da motivação intrínseca. A motivação intrínseca, ela é interna, ela é igual à luz do Sol. É como se você tivesse o Sol brilhando dentro de você. Ela é infinita, ela não acaba. Ela nasce dentro de você. Então, veja só, eu, eu aqui, Rubens, eu não tenho como despertar dentro de você, cara, essa motivação. Por quê? Porque você pode se chamar João, ela pode se chamar Maria, percebe? Eu estou falando aqui com muita gente, com milhares de pessoas. E eu não sei quais são os gatilhos que vão despertar essa motivação dentro de você. Você pode ser mais motivado por causa de um assunto, outra pessoa pode ser mais motivada por causa de um outro assunto. Então, o que eu vou fazer aqui agora ao falar tanto do Ikigai, quanto ao falar da motivação 3.0? Eu vou falar para você quais são as características das pessoas motivadas. Isso que é importante. Então, aqui no finzinho, eu vou te mostrar como isso funciona com as pessoas profundamente motivadas. Eu vou mostrar para você quais são as características delas. E à medida que você pode ir se movimentando e se enquadrando nessas situações das pessoas motivadas. Eu coloquei aqui a ilustração do Barão de Munchausen. Por quê? O Barão de Munchausen é um cara meio maluco, cheio de aventuras extraordinárias. E há uma situação, não sei se você consegue ver direitinho esse desenho na tela, mas há uma situação em que ele está no seu cavalo e ele cai num poço de lama, num poço de areia movediça e ele não tem nada ao redor dele, uma corda, um toco, um tronco para sair do lamaçal, sair da areia movediça. Então, o que ele faz? Ele está lá afundando, está afundando. Então, ele se pega aqui pelo pescoço e ele mesmo se puxa, ele se levanta e ele sai. Ele e o cavalo do poço de areia movediça. Então, é isso que ele está fazendo aqui, está vendo? A mãozinha dele aqui, ele está se puxando, se puxando. Então, olha lá, aqui no pescoço, o desenho está um pouco estourado, mas ele está se puxando para sair da areia movediça. Então, o cara motivado é exatamente esse. Ele é aquele que consegue sair do seu problema sozinho, aquele que consegue enfrentar os seus problemas com aquela força, aquela energia que floresce, que brota dentro dele. Então, é disso que nós vamos falar agora. Nós vamos dar para vocês as características das pessoas que são motivadas. Por quê? Porque é isso que o pessoal vem me perguntar. Professor Rubens, como que eu faço para ficar motivado para estudar? Então, eu vou te mostrar essas características. Eu vou te mostrar essas características. Vou mostrar o que elas fazem e do jeito que fazem que as deixam motivadas. É isso que é importante. De alguma forma, ao invés de se motivar com aquilo que me motiva, a mim, Rubens, você vai fazer talvez aquilo que as pessoas que estão motivadas, que vivem motivadas, fazem. E talvez você consiga se enquadrar nessa situação e fazer com que a motivação trabalhe dentro de você naturalmente. Então, agora nós vamos ver o Ikigai. Já disse para vocês que o Ikigai é uma expressão japonesa, tá bem? E que significa satisfação, significa aquilo que te dá prazer, que te dá força para levantar, para sair da cama de manhãzinha. Bom, vamos lá então. Ikigai, Ikigai. Eu vou trabalhar aqui com quatro cores diferentes. Vou trabalhar com amarelo, com vermelho, com verde e com azul. Vou trabalhar com quatro esferas, com quatro cores diferentes. Cada esfera representa aqui uma dimensão da sua vida. E nesse caso, representa também uma pergunta que eu vou pedir que você faça para você mesmo. Vamos seguir. Então, temos lá a cor verde, a cor amarela, a cor azul e a cor vermelha. O que eu quero é que você, que está aqui no centro desse quadro, dessa tela, você perceba que o que nós vamos fazer aqui é uma espécie de interconexão, de intersecção. Nós vamos cruzar essas quatro cores. O nosso Ikigai, o seu Ikigai, estará na intersecção dessas quatro cores. Vamos lá ver uma por uma. Aqui eu serei muito minucioso, eu serei um pouco repetitivo, inclusive, para fazer com que você consiga assimilar essa ideia do Ikigai com profundidade. Cara, isso aqui vai orientar a sua vida inteira. Isso aqui você pode usar para o resto da sua vida, porque de fato aqui há muita sabedoria, há algo que pode ser muito útil para você, pode te dar muita clareza e muita lucidez. Então, a primeira pergunta é essa. O que você gosta de fazer? O que é que eu gosto de fazer? O que é que eu amo fazer? Então, eu quero que você se pergunte isso. Eu amo fazer isso. Eu amo fazer isso. Eu amo fazer isso. Isso o quê? Coloca isso no papel. É importante colocar no papel. Pode ser que não seja só uma coisa, pode ser que sejam duas ou três coisas, não tem problema. Mas coloca isso no papel. Eu amo fazer isso. Ah, eu sou muito jovem, ainda não sei. Tudo bem, não tem problema. Imagina o que você gostaria de fazer, então. O que não iria contra os seus princípios? O que não iria contra a sua natureza? Então, coloque essa pergunta para você. O que é que eu amo fazer? O que é que eu gosto de fazer? Essa história do o que eu amo fazer, o que eu gosto de fazer, ela está muito relacionada com as metas que a gente vai tratar aqui daqui a pouco. Daqui a pouco, não é nessa aula. Eu tenho duas metas, perdão, eu tenho duas aulas. Nessas duas aulas, nós vamos tratar das smart metas. Essa pergunta sobre o que você ama fazer, ela está muito relacionada com as metas. As metas da sua vida. O que é que você ama fazer? É bom que você coloque como meta da sua vida algo que você gosta de fazer. Não é isso? Só que as metas é um tema à parte. Nós vamos tratar das metas em duas aulas separadas. Nessas aulas, eu vou tratar das smart metas. Smart em inglês significa inteligente, então eu falo de metas inteligentes. Mas, ao mesmo tempo, smart é uma sigla. O que significa? Smart vem de specific do inglês. Specific. Depois, as outras letras se encaixam direitinho no português. M de mensuráveis, A de alcançáveis ou atingíveis, R de relevantes e T de temporizadas, de tempo. Bom, aqui é só para fazer um link, um gancho com algo que você vai ver daqui a pouco aí no nosso curso. Mas, o importante é que você perceba que as metas que você coloca para si mesmo, elas precisam estar linkadas com aquilo que você gosta de fazer. Aquilo que você ama fazer. Então, eu amo fazer isso. Essa é a pergunta que eu quero que você coloque para você. Essa é a frase que eu quero que você se coloque, quero que você se pergunte. O que é que eu gosto de fazer? O que é que eu amo fazer? E aí vem uma segunda, uma segunda expressão. Eu sou bom para fazer isso. Então, pergunte-se. O que é que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de tocar violão, eu gosto de nadar, eu gosto de correr, eu gosto de estudar geografia, eu gosto de estudar matemática. Tem de tudo, tem gente que gosta das coisas mais variadas possíveis. Eu tenho dois filhos, um com 16 anos e a menina com 14 anos, e eles gostam de fazer algumas coisas que são coisas deles. O menino gosta de nadar, o menino gosta de matemática, adora matemática, ele está fazendo o Kumon. Fazendo o Kumon, não, ele está acabando o Kumon. Semana que vem ele acaba o Kumon. E está no último nível do Kumon, que é um curso de matemática japonês também. E hoje ele está no ensino médio, mas ele já sabe matemática de terceiro, segundo, terceiro, quarto ano de faculdade de engenharia. Então ele gosta de matemática, ele gosta. Ele assiste aulas do MIT de física em inglês. Ele assiste, fica no iPad lá curtindo a aula de física. Ele gosta de fazer isso. Tem crianças que não gostam de fazer isso, tem crianças que gostam de fazer outra coisa. Então é importante que você goste de fazer isso. Minha filha gosta de estudar geografia, gosta de dançar. Então é muito importante isso, que você descubra aquilo que você gosta de fazer e que você é bom em fazer. Porque é muito complicado que você seja bom em uma coisa que você não goste. Porque para você ser bom, você tem que treinar, você tem que repetir, você tem que, enfim, bater em cima daquela tecla. É muito pouco provável que você consiga ser bom em uma coisa que você não goste. Então você já tem aí duas coisas se encaixando. Aquilo que você gosta e aquilo em que você é bom. Depois, nós temos uma pergunta que é muito relevante. Como que eu serei remunerado? Então, aqui eu sou bom para fazer isso? Perdão, eu sou pago para fazer isso? Então olha só que beleza. Você junta aquilo que você gosta com aquilo que você é bom, com aquilo que pode te dar uma remuneração. Então nós estamos tentando montar um quebra-cabeça aqui de quatro peças. Não é um quebra-cabeça muito complicado, tem só quatro peças. Nós estamos aqui na terceira peça. Então, você pode se perguntar como é que eu vou viver? Como é que eu vou resolver o problema da minha sobrevivência, da minha remuneração? Seria muito bom que eu conseguisse ser remunerado por meio de uma atividade que eu gosto e por meio de uma atividade na qual eu seja um expert, eu seja bom, eu seja hábil. Finalmente, temos a quarta peça do nosso quebra-cabeça, a nossa quarta esfera aqui, a esfera azul. O mundo precisa disso que eu faço? Eu gosto de fazer isso, eu sou bom nisso, eu sou pago por isso e eu ainda posso ajudar o mundo? Eu posso ajudar na preservação do meio ambiente? Posso ajudar as pessoas? Veja, isso aqui não é pregação. Eu não estou falando que você tem que fazer alguma coisa para ajudar os outros. Não estou falando isso, eu estou falando simplesmente que as pessoas que são motivadas têm essas quatro características. As pessoas que são motivadas, elas gostam do que fazem, elas são boas no que fazem, elas ganham dinheiro com o que fazem e, além disso, elas ainda conseguem melhorar o mundo, aperfeiçoar as pessoas, ajudar as pessoas, proteger o meio ambiente, proteger os animais, proteger, fazer cultura, fazer arte. Então é isso, isso aqui não é pregação. Isso aqui é uma descrição. Eu estou dando as características das pessoas que são intrinsecamente, internamente motivadas. Então nós temos quatro dimensões. Olha lá, eu amo fazer isso, eu sou bom para fazer isso, eu sou pago para fazer isso e o mundo precisa disso. Então quando a gente junta essas quatro esferas, nós temos o nosso Ikigai. É isso que eu quero que você faça. Só que essa nossa integração, a gente vai fazer aos pouquinhos. Vamos integrar esfera por esfera. Aqui eu estou integrando, interconectando, a esfera verde com a amarela. Então eu amo fazer isso e eu sou bom para fazer isso. Quando eu integro essas duas coisas, eu tenho a paixão. Então eu sou apaixonado por fazer algo que eu gosto e no qual eu sou bom. Olha que beleza. Depois, vamos integrar agora, vamos fazer a intersecção entre o amarelo e o vermelho. Eu sou bom para fazer isso e eu sou pago para fazer isso. Então aqui eu tenho a minha profissão. Primeiro a minha paixão e agora a minha profissão. Olha que beleza se eu sou apaixonado pela minha profissão. Não é muito bom isso? Há pessoas que fizeram, sei lá, uma faculdade porque o pai queria que ele fizesse essa faculdade, ou porque o pai era advogado, o avô dele era advogado, o bisavô era advogado, então ele achou que ele também tem que ser advogado. Mas o cara não gosta de advogar. Não gosta de advogar. Então ele tem uma profissão que lhe dá remuneração, mas ele pode até ser bom, só que talvez ele não goste. Ele não goste. Então fica mais complicado. Isso torna-se um peso existencial para o sujeito. Então, olha só, nós já encontramos aí a sua paixão e a sua profissão. E agora, vamos cruzar o vermelho com o azul. Eu sou pago para fazer isso e ao mesmo tempo o mundo precisa disso. O mesmo advogado, ele pode estar ajudando pessoas mais pobres a conseguir os seus direitos, alguma coisa assim. Então ele pode fazer desse exercício da advocacia, ou da medicina, ou da arte, seja lá do que for, ele pode fazer disso uma vocação. Ele pode ajudar as pessoas com isso e ao mesmo tempo ser remunerado para fazer isso. Isso aqui é o mundo ideal para qualquer pessoa. E, finalmente, nós vamos cruzar o azul com o verde. Eu amo fazer isso, que era a nossa primeira questão, nossa primeira expressão, nossa primeira frase, e o mundo precisa disso. Aqui nós temos a nossa missão. Então nós temos paixão, temos profissão, temos vocação e temos missão. Então eu vou repetir isso aqui de forma mais rápida para a gente ir montando o nosso quebra-cabeça. Nós temos quatro elementos, quatro dimensões para montar o seu Ikigai, para montar o nosso Ikigai aqui. Eu estou falando que isso aqui, vou repetir, não é pregação, é apenas a descrição. As pessoas me perguntam, professor Rubens, como que eu faço para me motivar? Eu falo, cara, eu não tenho mais receita para você, mas eu sei como são as pessoas motivadas. Eu sei quais são as características das pessoas motivadas. Então, vamos ver como funciona. Quem sabe você se enquadra ou quem sabe você começa a tentar se enquadrar nessa situação. A primeira característica é essa. A pessoa motivada fala assim, eu amo fazer isso. A pessoa motivada fala, eu amo fazer isso. A pessoa motivada, ela também fala, eu sou bom para fazer isso. Então, nós já cruzamos aqui. O eu amo com o eu sou bom. E aí nós encontramos a paixão. Ok? Agora vamos para a tela seguinte. Estou repetindo para você fixar. Por quê? Já falei para vocês, não. Vou falar para vocês muitas vezes, muitas vezes. A aprendizagem, cara, ela só acontece na repetição. O lugar da aprendizagem é a repetição e a revisão. Então, é muito importante repetir para que você aprenda. E eu quero que você saia dessa aula com isso aqui dentro da sua cuca, dentro da sua cabeça. Pois bem, eu sou bom para fazer isso e eu sou pago para fazer isso. Aí você encontrou a sua profissão. Ok? Eu sou bom e eu sou pago. Agora nós temos a nossa terceira intersecção. Que é a intersecção da vocação. Vocação. O mundo precisa disso e eu sou pago para fazer isso. O mundo precisa disso e eu sou pago para fazer isso. Então, nós temos aqui a nossa vocação. Finalmente, eu amo fazer isso e, ao mesmo tempo, o mundo precisa disso. Então, aqui nós temos a nossa missão. Temos a nossa missão. Agora, vamos tentar juntar a nossa missão com a nossa vocação, com a nossa profissão e a nossa paixão. Vamos ver o que acontece com isso aqui. Eu amo fazer isso. Eu sou bom para fazer isso. Eu sou pago para fazer isso. E, finalmente, o mundo precisa disso. Então, aqui eu tenho... Olha só que legal. A minha paixão, a minha missão, a minha profissão e a minha vocação. E aqui no meio eu tenho o meu Ikigai. Se você conseguir responder essas quatro situações, essas quatro frases, essas quatro expressões, se você conseguir se encaixar, se você falar assim, olha, o que eu faço, eu gosto. Aquilo que eu faço, naquilo que eu faço, eu sou bom. Por meio daquilo que eu faço, eu recebo um dinheirinho, minha remuneração. E aquilo que eu faço, com aquilo que eu faço, eu ainda consigo ajudar o mundo. Cara, você é o sujeito mais motivado do planeta. Não tem como você estar nessa situação e não estar motivado. Porque todos os estudos dizem que o cara motivado tem essas quatro características. Paixão, missão, profissão e vocação. Quando você cruza essas suas quatro dimensões, esses quatro aspectos da sua vida, você não tem como escapar. Você é um sujeito motivado. Eu coloquei essa tela aqui. Por quê? Porque essa tela foi a primeira vez que eu encontrei o Ikigai. E isso aqui me deixou bastante tocado. Eu falei, puxa vida, olha só. E comecei, obviamente, a me autoavaliar. Perceber, será que eu estou fazendo o que eu gosto? Será que eu sou bom no que eu faço? Será que eu estou sendo remunerado por isso? Será que o que eu faço ajuda as pessoas? E aí, o Ikigai é essa estrela branca aqui. Essa estrela de quatro pontas aqui. É aqui que você tem que se encaixar para, de alguma forma, encontrar essa situação de super motivação, de hiper motivação. E agora vem a chamada motivação 3.0. Eu falei no começo para vocês, no comecinho eu falei que ia trabalhar com dois grandes blocos. O bloco do Ikigai e agora o bloco da motivação 3.0. Motivação 3.0, eu estou trabalhando com ela a partir desse livro aqui. Esse livro aqui do Daniel Pink. Eu vou falar um pouquinho dele também. E também do nosso amigo Kiziks. Eu só vou falar Kiziks porque o nome do sujeito é um negócio absurdamente difícil de ser dito. Eu copiei aqui também nas telas, você vai poder ver o nome dele aqui. Do Mihaly Kiziks. Vamos seguindo. Seguindo. Aqui está, então, a famosa palestra do Daniel Pink no TED. O TED são conferências que são feitas nos Estados Unidos e em outras partes do mundo no TEDx. E aqui tem essa palestra famosa que já foi vista por mais de 15 milhões de pessoas. Olha só. 15 milhões de pessoas. Palestra do TED no TED. Então, você coloca aí Dan Pink e a surpreendente ciência da motivação. Coloca isso no Google que vai direto para a palestra do TED. A palestra está em inglês, mas ela também está legendada. Então, dá para você assistir a palestra direitinho. E nessa palestra, ele vai falar, vai colocar as ideias principais do livro. Na verdade, a minha apresentação, ela está mais aprofundada do que a palestra. Por quê? Porque eu li o livro inteirinho dele. Vi a palestra dele, gostei, achei que era um sujeito sério. E fui atrás do livro, li o livro bom, um livro excelente também, para falar desse aspecto da motivação. E ao ler o livro inteirinho, eu não encontrei no livro, não encontrei a palavra de Kigai. Não encontrei a palavra de Kigai. Aqui, coloquei aqui. Eu li o livro inteiro e a palavra de Kigai não aparece em nenhuma página do livro. Mas é a mesma coisa. Não tem dúvida nenhuma. É exatamente a mesma coisa. A questão é que as fontes deles são fontes, digamos, da academia. O Kigai vem da sabedoria japonesa, da tradição japonesa. O Kigai. E agora, a motivação 3.0 é um discurso técnico, científico, elaborado na academia, elaborado nas universidades. Então, eu vou apresentar agora a motivação 3.0 a partir da terminologia, das palavras, dos textos do próprio Daniel Pink. Mas, é praticamente a mesma coisa. A única diferença são as palavras que são um pouco diferentes. São distintas. Então, vamos lá. Agora, essa tela que está aparecendo para você é, na verdade, já o cruzamento do Daniel Pink com o Kigai. Eu coloquei aqui. Eu sou bom para fazer isso? Eu coloquei maestria. Maestria ou excelência. No grego, nós temos uma palavra chamada areté, na filosofia antiga. A areté da sua profissão, a areté de um animal. O cavalo tem a sua areté, o cavalo tem a sua excelência. Um cavalo magnífico, maravilhoso. O exercício da sua profissão tem a sua areté, a sua excelência. Então, aqui ele usa a palavra maestria. Maestria, que é uma palavra bonita também, uma palavra sonora que vai nos ajudar. Depois, ele fala de autonomia. E eu vou dar aqui todas as características do que significa autonomia para ele também. Você vai ver como a explanação dele, ela é boa, ela é rica e ela pode nos ajudar a entender o sentido da palavra autonomia. Depois, quando ele fala essa história de ajudar o próximo, de ajudar o mundo, o que é que eu faço que pode ajudar o mundo, ele usa a palavra propósito. Propósito. Então, vamos ver cada um desses termos, como que eles funcionam. Bom, faltou aqui o eu sou o pago para fazer isso. Aqui ele trata a recompensa como algo, digamos assim, que é consequência. Você fazendo algo com maestria, com autonomia e com propósito, você vai ser remunerado por isso. Nós vamos falar disso também brevemente aqui. O livro dele chama-se Motivação 3.0. Por quê? Para ele, há três grandes impulsos na vida humana. O primeiro impulso é o impulso da sobrevivência. O impulso da sobrevivência. Então, muitos de nós apenas trabalham porque precisam sobreviver. E não tem jeito, dessa você não escapa. Você trabalha porque você tem que ganhar seu dinheirinho para trazer comida para casa e pronto. Então, se você está estudando, está fazendo vestibular, está no ensino médio, está fazendo um curso de pós-graduação, se você está fazendo um curso preparatório para concurso, você está atrás, certamente, desse aspecto da remuneração e da busca dos meios para realizar a sua sobrevivência. Depois ele fala do segundo impulso. Do segundo impulso. Outra coisa que nos move, além da sobrevivência, muitas vezes é justamente a recompensa e a punição. Quando a gente está estudando, a gente ouve essa expressão. Se você passar no vestibular, se você for bem no Enem, você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo. Ou então, se você não passar, se você tiver uma nota ruim, se tiver um desempenho precário, você vai ser punido, vai ficar de castigo. Não vai poder jogar videogame, não vai ver televisão, não vai no cinema, não vai sair com os amigos. Então, ele usa uma expressão metafórica que é a cenoura ou chicote. A cenoura para o burro andar. E o chicote, se o burro não estiver andando, para punir o burro que está fazendo a coisa errada. E finalmente vem o terceiro impulso. O terceiro impulso. Eu vou usar o terceiro impulso na próxima tela, aquele está colorido. Está mais aqui, está coloridinho. Não sei se você consegue ver exatamente as diferenças de cor. Mas olha só. O terceiro impulso, o impulso 3.0, é a necessidade inata de direcionar nossa própria vida. A autonomia. De aprender e criar coisas novas com a nossa habilidade, com a nossa maestria. E depois de fazer o melhor por nós e pelo mundo. Que é o que ele chama de propósito. Nós estamos aqui praticamente com tudo junto. Olha lá, eu coloquei autonomia, autodeterminação, autodireção e ausência de controle. Ausência de controle. Nós vamos trabalhar um pouquinho aqui também. Depois, maestria, excelência e a palavra areté, que vem do grego também. E finalmente, o propósito, o sentido, o altruísmo, aquilo de ajudar as outras pessoas, de se perguntar como é que o mundo pode ser ajudado com aquilo que eu faço. Então, vamos tratar brevemente do primeiro impulso, do impulso 1.0, que é o impulso da sobrevivência. Desde os tempos mais remotos, nós estávamos lá lutando com animais, lutando com a natureza. Então, para quê? Para conseguir sobreviver. Para conseguir trazer carne para casa, para conseguir coletar frutos. Quando nós éramos nômades ainda, estávamos andando pelas florestas, pelas savanas, colhendo frutos, colhendo raízes e levando para a caverna para a gente sobreviver. Aqui não tinha muito de autonomia, muito de propósito, nada disso. Apenas a sobrevivência. Então, isso aqui é um impulso que vem lá dos nossos ancestrais, milhares e milhares, centenas de milhares, milhões de anos atrás, e nós temos isso. E nós precisamos, de alguma forma, responder a esse impulso da sobrevivência. Depois vem o segundo impulso, que é o da motivação extrínseca. É contra esse impulso que, de alguma forma, o Daniel Pink combate um pouco, seja no uso das recompensas e das punições no âmbito familiar, seja no âmbito da escola, seja no âmbito do trabalho. Aqui a ideia é recompensa e punição. Cenoura, cenoura e chicote. Então, não funciona. Não funciona, ou melhor, funciona, mas funciona no curto prazo. O resultado de longo prazo é o resultado mínimo. Então, olha só. Ele usa a expressão tarefa algorítmica. O que é uma tarefa algorítmica? É uma tarefa que o computador pode fazer para você. É uma tarefa que uma planilha bem elaborada, com algumas fórmulas, pode fazer para você. Então, o que acontece? Uma tarefa algorítmica é uma tarefa repetitiva, que um robô consegue fazer. Então, quando você tem uma pessoa fazendo algo muito repetitivo, muito repetitivo, apertando o parafuso, apertando o parafuso, apertando o parafuso, então, essa tarefa é cansativa, ela não exige criatividade, muitas vezes ela mata a criatividade, ela não é dignificante, e se ela é tratada apenas com recompensas ou punições, ela só vai funcionar no curto prazo. E o pior de tudo, o pior de tudo, ela funciona no curto prazo, mas no longo prazo, a recompensa e a punição, ela faz com que o seu desempenho piore. Ela mata a sua motivação interna. A escola, infelizmente, a escola funciona muito assim. E o trabalho de muitas pessoas também funciona assim. Olha, você só vai passar de ano se você tiver essa nota. Então, passar de ano não é só uma consequência, é também uma recompensa. Percebem? E se você não tiver essa nota, você vai ser reprovado. Então, é cenoura e chicote, é recompensa e punição. Infelizmente, as nossas escolas trabalham dessa forma. Muitas vezes, nós que somos pais, tratamos os nossos filhos na base da chantagem. Se você fizer isso, você vai ganhar isso. Se você não fizer isso, você não vai ganhar aquilo. A gente fica, o pai fica negociando com o filho, criança, com o filho adolescente, geralmente na base da recompensa e da punição. Então, os estudiosos dizem que esse mecanismo, ele é inefetivo, ele é ineficaz. Pode funcionar no curto prazo, mas não funciona no longo prazo e mata a sua criatividade. Aumenta o controle e diminui a autonomia. Recompensas esperadas só pioram. Recompensas esperadas são essas. Olha, se você fizer isso, você vai ganhar aquilo. Então, elas não funcionam, elas são inefetivas, são ineficazes. As melhores recompensas são as recompensas inesperadas. É aquela do tipo assim, puxa vida, você conseguiu fazer isso? Que bom, agora que, vou dizer a expressão agora que, agora que você conseguiu fazer isso, eu vou te dar uma caixa de chocolate. Mas ela é uma recompensa inesperada. Então, não houve aí uma espécie de chantagem, não houve uma espécie de negociação do tipo. Se você, aqui ó, se você fizer isso, então você vai ganhar aquilo. A recompensa inesperada, ela é diferente. Puxa vida, como você fez isso legal, como isso ficou bem feito. Olha, eu vou te dar isso. Agora que você fez assim, eu vou te dar isso. Então, essa recompensa inesperada, ela é melhor do que a recompensa esperada. O grande problema das recompensas esperadas, da recompensa da cenoura, da recompensa negociada, da recompensa chantageada, é que ela promove o comportamento antiético. Ela promove a trapaça, ela promove os atalhos. É só falar da prova, né? Quanta gente cola na prova. Por quê? Porque para ter nota, ele vai precisar colar. Bom, se para passar de ano eu preciso ter nota, e eu não quero ser reprovado, não quero ser punido, então nada mais fácil do que colar na prova. E isso funciona em todos os âmbitos, no âmbito familiar, no âmbito da escola, da faculdade, da universidade, da pós-graduação, do mestrado, do doutorado, dos concursos e no trabalho. Todo lugar funciona assim. Vejam só, essas metas, essas metas não, essas recompensas, elas simplesmente alimentam o raciocínio de curto prazo. De curto prazo. Outra prova disso é a véspera da prova. Você só estuda na véspera da prova. Tem gente que só estuda na véspera da prova. E é muita gente que faz isso. Muita gente. Daqui a pouco eu vou falar para vocês do DASH, do Diagnóstico e Avaliação dos Seus Hábitos de Estudo. Mais de 5.000, 5.839 estudantes responderam essa minha pesquisa. Depois eu vou falar para vocês direitinho sobre ela. E muita gente estuda na véspera da prova. Muita gente estuda na véspera da prova. E isso é muito ruim para o desempenho escolar. Essas atividades que são trabalhadas com a recompensa, elas têm que ser sempre, elas têm que ser controladas. Elas viciam e pioram o desempenho. Então, nós temos que superar esse impulso 2.0, essa motivação 2.0. E nós vamos ver o que significa a motivação 3.0 agora. Então, se você vive dentro desse espaço da motivação 2.0, seja na sua escola, seja na sua faculdade, seja no seu curso de pós-graduação, seja no seu curso preparatório para concursos públicos, se você ainda está nesse movimento da motivação extrínseca, pensando apenas na recompensa, pensando apenas na punição, pode ser que essa punição nem seja uma punição de uma outra pessoa, pode ser que seja uma punição que você mesmo aplique-se a si mesmo, sei lá, pode ser de tudo. No âmbito da psicologia humana, muita coisa pode acontecer. O importante é que a gente consiga sair desse espaço da motivação 2.0, porque, como eu disse, elas viciam, elas pioram o seu desempenho. Uma estratégia, que é uma estratégia sofisticada e que eu só vou trabalhar aqui de forma metafórica, é a estratégia que a gente encontra no livro das aventuras de Tom Sauer, onde se conta a seguinte historinha. O Sauer, o menino, ele tinha que pintar uma cerca de 75 metros da sua tia ou da sua avó, não me lembro bem, e aquele trabalho era um trabalho repetitivo, extenuante, chato, sem graça, mas ele tinha que pintar aquela cerca. Aí foi ele lá com a sua latinha de tinta para pintar a cerca. Aí aparece um rapazinho com uma maçã, estão vendo? Um rapazinho que tem uma maçã na mão, está comendo uma maçã aqui nessa cena, nessa outra cena aqui também, está comendo uma maçã. Então aparece um rapazinho, um outro menino com uma maçã na mão e começa a tirar sarro do Sauer. Fala assim, ah, você vai ter que pintar essa cerca toda e não sei o quê. Aí o Sauer fala assim, mas pintar a cerca é muito legal. Veja, o Sauer não estava gostando de pintar a cerca, mas diante do menininho com a maçã ele fala assim, não, pintar a cerca é muito legal, eu adoro pintar a cerca. Olha só como é legal pintar a cerca. Porque começa a dar as pinceladas na cerca. Aí o menininho fala assim, o outro menininho da maçã fala assim, ah, então deixa eu testar também, deixa eu dar umas pinceladas. Aí o Sauer fala assim, não, não, isso aqui é muito legal para eu deixar você fazer. Vamos fazer o seguinte, você me dá a sua maçã e eu deixo você pintar. Aí, ótimo, ele recebeu a maçã do outro menino e o ex-dono da maçã começa a pintar. E aí começam a chegar outros meninos. E de repente, aquilo que seria uma chatice, aquilo que seria um trabalho aborrecido, virou festa, virou brincadeira. Porque aí os meninos quiseram ajudar e o Sauer começou a cobrar de cada um dos meninos alguma coisa, um brinquedo, uma maçã, uma fruta. E no fim das contas ele não teve o esforço de pintar a cerca, ele ganhou a maçã, ganhou a amizade. E aquilo que seria aquele trabalho extenuante se tornou algo divertido, algo alegre, algo vantajoso para ele. Então, os especialistas chamam isso de efeito Sauer. Como que você pode transformar uma coisa chata, às vezes desmotivante, até alienante, em algo motivador, algo, enfim, seja motivo de entusiasmo para você? Então, isso é uma pergunta que eu estou fazendo para você, exemplificando isso com a parábola do Sauer, desse garotinho que conseguiu transformar aquela coisa chata de pintar a cerca numa atividade lúdica, numa atividade legal, com seus amigos. É claro que ele foi meio espertalhão ali, mas, como eu disse, a motivação 2.0 muitas vezes ela permite, permite não, não é que ela permita, mas ela provoca, ela provoca ou favorece a trapaça, favorece a cola, porque se você não fizer certo, você vai ser punido, então para não ser punido, você resolve trapacear. Então, o ideal é sair da motivação 2.0 e ir para a motivação 3.0, para a motivação que de fato é inata, é interna, aquela motivação intrínseca, que eu chamei de heurística. Vejam só, vamos ver ali, a tarefa heurística, ela contrapõe a palavra algorítmica de uma das telas anteriores. Lá eu falei que a tarefa algorítmica é aquela tarefa repetitiva, que o computador que tem um algoritmo, que tem um programinho, uma lógica ali pronta, consegue fazer de forma totalmente repetitiva. Então, aquela atividade que te permite ser criativo, que permite aperfeiçoar, incrementar, aprimorar o que você está fazendo, essa atividade, ela é heurística, ela é uma atividade que só o ser humano consegue fazer. Ela exige soluções originais, ela estimula a criatividade, ela aumenta e exige também a própria autonomia. Ela aumenta a sua autonomia porque se é original, você vai ter que descobrir como você vai resolver aquilo. Mas ela também ajuda a incrementar, aumentar a sua autonomia. Geralmente é uma atividade autodirigida. Isso aqui, o ápice disso aqui, são as atividades feitas pelos artistas, pelos inventores, pelos criadores de quaisquer coisas que sejam. Vejam, você não pode falar assim que o Picasso vivia só de encomenda, porque o Picasso não tinha criatividade. Geralmente, o que se percebeu também nesses estudos é que quando os artistas tinham um pedido por encomenda, um pedido controlado, o trabalho por encomenda, o trabalho controlado, ele também tinha uma qualidade inferior. Geralmente, o trabalho com mais qualidade é aquele que exige mais da sua autonomia, mais da sua criatividade, mais da sua habilidade. E que, portanto, gera mais satisfação. Então, sem essas metas e sem notas, notas escolares, eu estou falando aqui, apenas satisfação. A satisfação do desafio, das atividades com significado, que trazem para você autorealização. Então, aqui são algumas características da motivação 3.0, enquanto motivação intrínseca. Então, está aqui. A ideia é o eu amo fazer do Ikigai corresponde aqui à autonomia. Então, as crianças, elas são naturalmente curiosas, naturalmente autodirigidas. As crianças são, eu costumo falar que as crianças são máquinas de aprender, são super aprendizes ou super aprendentes. A criança, ela é curiosa, aquilo ali é inato nela. Ela é autodirigida, ela quer aprender isso, quer aprender aquilo, quer aprender aquilo outro. O problema são os pais que, geralmente, ficam tolhando o que as crianças querem fazer, porque elas também não têm o som do perigo, essa coisa toda. Bom, então, eu tenho duas situações aqui, que eu lembrei agora, acontecidas com o meu filho, quando ele era bebê. Uma vez, ele estava num quarto da minha casa, onde a gente tinha uma máquina dessas de fazer musculação. É uma máquina toda de ferro, e ele pegou aquele pino, tem um pino onde a gente encaixa os pesos. Ele pegou aquele pino e começou a bater na máquina. Fazia um barulhão aqui. Depois ele batia em outro lugar, ele fazia outro barulho. Depois ele batia em outro lugar e fazia outro barulho. Aí aquilo começou a me deixar irritado. Mas, de repente, eu percebi que ele estava batendo em um lugar, depois ele batia em outro lugar, depois ele batia em outro lugar. Cada lugar diferente que ele batia, saía um som diferente. Então, eu percebi que, na verdade, ele não estava fazendo aquilo para me irritar, fazendo barulho, fazer barulho, sem mais nem menos. Não, ele estava percebendo que cada gesto que ele fazia gerava um som diferente. Ora, isso foi a descoberta fantástica de Pitágoras, quando Pitágoras começou a descobrir a relação matemática entre o tamanho das cordas. Ele pegou uma corda de uma lira, tocou a corda, viu que fez um dó, por exemplo. Cortou na metade a corda, viu que fazia o mesmo som. Depois cortou na terceira parte e deu a terça. Cortou na quarta parte e deu a quarta, a quarta nota da escala. Então, querendo ou não, o filho estava pesquisando ali os sons daquela máquina. Então, a criança naturalmente pesquisa, naturalmente quer descobrir as coisas. E para ratificar isso, para confirmar isso que eu estou dizendo, eu tenho um cara chamado Einstein do meu lado. Ele fala assim, ó, a forma mais sublime de fazer pesquisa é brincando. E ele percebeu que as crianças fazem isso. Então, há uma relação, é importante perceber que há também uma relação intrínseca, profunda entre autonomia e bem-estar geral. As pessoas que têm um trabalho que lhes permite mais autonomia, essas pessoas têm uma situação de bem-estar geral mais profunda. O que significa isso aqui? Imagina só a pessoa que trabalha, mas ela não tem horário. Ela não precisa entrar exatamente às 8 horas e não precisa sair exatamente às 18 horas. Ela pode chegar um pouco mais cedo, pode chegar um pouco mais tarde. Ou então, as metas são colocadas por elas mesmas. Então, se você tem uma relação com o seu estudo, e nessa relação com o seu estudo você tem essa relação de autonomia, você pode definir quais são as disciplinas que você pode estudar, quando você vai estudar. Se você não está preso num calendário muito rigoroso de aulas, numa exigência muito rigorosa de notas e de atingimento de metas, isso vai causar em você uma relação de bem-estar geral mais profunda, mais duradoura. Depois, as pessoas autônomas, elas são mais felizes do que as pessoas muito controladas. Tudo isso aqui está dentro da autonomia, está dentro da bola verde da autonomia e do eu amo fazer isso. A pessoa autônoma, ela também, obviamente, tem mais autonomia, tem mais realização, mais satisfação do que a pessoa controlada. A pessoa controlada é aquele sujeito que está marcado pelo horário, marcado pelas metas, marcado pelas recompensas ou pelas punições e pelo chicote. Aqui, isso aqui é só uma metáfora. A pessoa autônoma seria o jogador, a pessoa controlada seria o títere ou marionete, aquele sujeito pendurado nas cordinhas, que é justamente a figura que eu coloquei aqui do lado para você ver. Autônomos versus autômatos. Autônomos versus autômatos. Está bem, então? Isso aqui é só para falar da autonomia e daquele aspecto do eu amo fazer isso. Aqui eu vou mostrar para vocês um pequeno filme do George Clooney. Na verdade, eu não vou mostrar para vocês, eu só vou indicar para vocês esse filme, porque essa visão aqui desse filme é muito rica, essa cena é muito rica. Na verdade, essa cena ficou famosa. Esse filme é um filme do George Clooney chamado Sem Escalas. E ele é um cara chato, ele é um cara que o trabalho dele é um trabalho muito desalentador. Ele simplesmente dá notícias de que as pessoas foram demitidas. Uma empresa vai mandar um monte de gente embora, então contratam o George Clooney para mandar as pessoas embora. Ele tem técnicas para mandar as pessoas embora. Chega uma hora do filme em que ele começa a mandar várias pessoas embora e tem um sujeito, um careca, um senhor já de idade, e ele vai mandar esse sujeito embora também. E eu quero que você veja esse filme, eu quero que você veja esse filme porque é um trecho muito bonito e ele pergunta para o sujeito assim, olha, quanto é que essa empresa pagou para você desistir dos seus sonhos? Quanto você recebeu para desistir dos seus sonhos? E o George Clooney descobre, vendo o currículo dele, que esse sujeito já foi um chefe de cozinha famoso, num restaurante famoso, e era isso que ele gostava de fazer. Só que ele entrou na empresa, a empresa começou a pagar 60 mil dólares para ele ao ano, e isso não era muito, mas também não era pouco, e no fim das contas ele deixou de fazer o que gostava por causa dos 60 mil dólares por ano. E agora, sendo mandado embora, o George Clooney vai falar para ele assim, olha, sabe o que você tem que fazer? Você tem que fazer o que você gosta, cara. Vai atrás do seu sonho, vai atrás do que você gosta. Vejam esse filme, coloquem lá, coloquem essa pergunta, coloquem essa pergunta aqui, quanto você é pago por mês para desistir dos seus sonhos? Vai no YouTube, procura isso, ou então coloca o filme Sem Escalas, você vai ser jogado direto para essa cena. A cena também está com legendas e não tem dificuldade para você assistir. Agora eu ainda vou aprofundar um pouquinho mais a história da autonomia, do eu amo fazer isso. Por que eu estou mostrando tudo isso para você? Porque eu disse para você que eu não vou motivá-lo aqui agora, eu não vou te dar um gatilho para você ficar o cara mais motivado e mais entusiasmado do mundo. Eu não vou fazer isso. Há pessoas que até vendem esse produto. Há pessoas que falam, não, eu sou um cara que consegue motivar as pessoas. Beleza, ótimo. Você pode ir atrás desse sujeito também. Mas aqui eu estou fazendo o seguinte, eu estou mostrando para você as características das pessoas motivadas. Bem, estou fazendo isso a partir do Wikigai, estou fazendo isso a partir da motivação 3.0 do Daniel Pink. Então nós agora estamos trabalhando sobre esse aspecto da autonomia. Da autonomia. E um dos aspectos da autonomia são esses quatro fatores. Os quatro fatores T da autonomia. Tarefa, tempo, time e técnica. Vamos ver o que são esses quatro elementos, esses quatro fatores da autonomia. A tarefa, descobrir o que você mais gosta de aprender e decidir o que você vai estudar para aprender melhor. Veja só, nesse curso, eu vou dar muito, muito conteúdo para vocês, muita coisa para vocês, muita coisa. Vocês não têm noção de quanta coisa eu posso oferecer para vocês aqui. Ah, então vai ser muita coisa. Você não vai ter condições de fazer tudo e você nem precisa fazer tudo, porque muitas coisas você já faz, algumas coisas você já faz. Outras coisas você faz mais ou menos. Outras coisas você ainda não faz e pode começar a fazer. Outras coisas você faz errado. Faz do jeito errado. Vai ter que corrigir. Então, não significa que você vai aproveitar 100% do meu curso. Você vai aproveitar aquilo que for necessário, aquilo que te ajudar. Então, aqui você vai ter exatamente isso, esse aspecto da autonomia. Você vai ver, das coisas todas que eu vou te ensinar, o que você vai usar. Pode ser que uma coisa sirva para você, pode ser que uma coisa não sirva para você. Pode ser, por exemplo, eu tenho uma ferramenta aqui, eu vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui. Isso aqui é uma ferramenta que para mim é de uma utilidade tremenda. Eu pego, isso aqui é um iPad, não é um livro, mas eu pego o meu livro, faz de conta que tem um livro, e coloco para ler aqui. Pronto, olha só que conforto para ler. Está vendo? É muito confortável ler assim, porque ao invés de eu ler assim, eu pego, puxo isso aqui para cá, coloco aqui, pronto. Isso aqui é um porta-bíblia. Você vai em uma casa de artigos religiosos, compra isso aqui. Bom, você pode querer usar isso aqui. Ótimo, beleza. Pode não querer usar também, não tem problema. Você vai ficar à vontade. Diante de todas as coisas que eu vou mostrar para você, você vai ter autonomia para escolher o que você vai estudar, como você vai estudar. Quatro T's. O primeiro era a tarefa. Agora nós vamos para o tempo. Tempo. Decidir, você precisa decidir quando você vai estudar. Decidir quanto tempo você vai estudar. Então, decidir quando, quando aqui e quanto. Quando e quanto. E nesse curso você vai aprender técnicas para montar seu horário de estudo, vai aprender técnicas para montar o seu ciclo de estudos, vai aprender técnicas para organizar a sua revisão dos estudos, para fazer o planejamento de um calendário, para fazer o planejamento de metas de longo prazo, de meses, anos, até décadas, se for o caso. Você vai aprender isso tudo. Mas, isso é você que tem que decidir como que você vai usar e como você vai organizar o seu tempo. Tá bem? E é exatamente aqui que você tem o caminho para a excelência e para a maestria. Então, eu vou aprofundar essa questão da excelência e da maestria no momento apropriado. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Mas, o que é importante é que ao falar do tempo, ao falar do tempo destinado, nós sabemos hoje, há vários estudos aí, isso já virou uma moeda comum, isso já é coisa corriqueira. Para você ficar bom em alguma coisa, você tem que gastar mais ou menos 10 mil horas nisso. E o cálculo das 10 mil horas equivale a mais ou menos, mais ou menos, 10 anos. Então, se você quer ficar bom em uma coisa, se você quer ser capaz de criar alguma coisa, de inventar alguma coisa, isso vai exigir de você pelo menos uns 10 anos de trabalho assíduo, de trabalho dedicado àquilo que você gosta. Pode ser que seja tocar violão, pode ser que seja ser um esportista, um atleta de alto desempenho, de alta performance, um ótimo cirurgião, um ótimo advogado, um ótimo engenheiro, uma ótima dançarina, uma ótima dançarina, seja lá o que for. Isso vai exigir de você pelo menos uns 10 anos de dedicação. Mas, se você hoje tem 15, 20 anos, tem muito chão ainda para você ficar bom em muita coisa ainda. E vamos lá, depois a gente vai tratar melhor dessa questão da excelência, da maestria. O importante é que você saiba que o tempo, o tempo aqui no espaço da autonomia, ele é um tempo que vai ser escolhido por você. você vai se dedicar, você vai decidir, você vai se decidir sobre quanto tempo se dedicar a essa coisa que você gosta. Depois tem o time. Aqui não é time, não. Aqui é time. O tempo está em cima e o time está aqui embaixo. O time trata-se de você simplesmente escolher as pessoas com quem você vai estudar. Escolher a sua equipe, escolher o seu grupo de estudos, escolher com quem você quer aprender o seu assunto preferido. Então grupos que são auto-organizados são mais eficazes e estão mais satisfeitos do que grupos escolhidos pelo professor. Eu lembro que na faculdade o professor fazia assim, começava contando um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. E todo mundo que era um era um grupo, grupo um. Todo mundo que era dois era o grupo dois. Todo mundo que era três era o grupo três. Todo mundo que era o quatro era o grupo quatro. O problema é que esses grupos não eram auto-organizados. eles eram organizados extrínsecamente pelo professor, porque o professor achava que tinha que misturar todo mundo, tinha que misturar todo mundo. Mas esses grupos formados de forma extrínseca, de forma controlada pelo professor, eles têm um desempenho menor. É muito comum você falar, o professor falar assim, ó, vocês se organizam em grupos de quatro, cinco e se organizem espontaneamente. Ótimo, esses grupos organizados espontaneamente, espontaneamente, eles são mais eficazes. Eles são mais eficazes. Então, seja lá onde for, se você consegue organizar o time, o seu time de trabalho, o seu time de estudo, a sua equipe de trabalho, a sua equipe de estudo, isso é mais efetivo. Às vezes, no trabalho, isso não acontece, porque no trabalho você simplesmente chega lá como empregado e você vai trabalhar com aquelas pessoas que já estão empregadas. Se você é o quarto ou quinto filho de uma família, você também não escolheu seus irmãos, seus parentes, nada. Você chegou e pronto. Tem que se adaptar a isso. tá bem? Mas, de qualquer forma, escolher a tarefa, escolher o tempo, escolher o time, aqui, escolher a tarefa, o tempo, o time, e depois escolher a técnica, que é o que a gente vai ver agora, tudo isso, todas essas possibilidades aumentam a sua autonomia, são sinais de autonomia. Então, a mesma coisa, eu vou apresentar aqui tanto tarefas quanto técnicas que serão muito relevantes para você. E você vai poder escolher quais delas vão ajudá-lo nesse curso. Agora, na escola, você vai escolher quais são as formas de estudo que você vai utilizar. Pode ser que você prefira estudar com um quadro branco, você instalou um quadro branco na sua casa e você vai estudar nesse quadro branco. Você gosta de desenhar, gosta de estudar no papel, você vai pegar lá o seu papelzinho lá e vai rabiscar no papel, fazer os seus esquemas. Então, eu vou dar várias formas de estudar para você e você vai escolher qual que é a forma preferida, qual que é a sua forma preferida. Vamos ter um bloco também no nosso curso de aplicativos. Eu vou mostrar para vocês vários aplicativos, vários softwares que você pode usar tanto no computador quanto no seu iPhone, no seu iPad, no seu tablet, no seu celular inteligente, no seu smartphone. e você não vai precisar usar todos, nem é o caso, não faz sentido usar todos, mas você vai escolher qual que é a melhor ferramenta. Então, à medida que você tem autonomia para escolher a sua tarefa, o seu tempo, o seu time, a sua técnica, isso vai te gerando mais felicidade, mais satisfação. Mas tudo isso aqui ainda faz parte do primeiro aspecto apenas, que é o aspecto da autonomia. Agora nós vamos passar para o segundo aspecto, que é o aspecto da maestria, que é o aspecto da maestria, o aspecto da excelência. Eu falei do grego, o aspecto da areté. Então, qual que é a sua excelência? Você quer ser bom em quê? Você quer ser bom em quê? Falando em termos de Kigai, eu sou bom nisso. Falando... Usando os termos do Daniel Pink, da motivação 3.0, nós falamos de maestria. Você quer ser um mestre em quê? Em que você quer ser bom? Vejam só, o contrário da autonomia é o controle. O controle leva à conformidade, leva à obediência. Se você quer ter apenas um filho obediente, um filho conformado, você controla o sujeito, dá castigo, dá recompensa. Se você quer ter um empregado assim, se você quer ser controlado, você deixa os outros te darem recompensa, deixa os outros te castigarem. Mas esse não é o melhor caminho, essa não é a melhor rota para ser seguida. porque isso vai gerar falta de empenho e vai gerar desplicência, vai gerar desídia, vai gerar pouco caso. O ideal é que você tenha mais autonomia. A autonomia vai levar você ao empenho. E o empenho conduz à excelência, à maestria, à areté. E agora chegamos aqui no livro famoso do meu amigo Kiziks. Eu quero ver se você consegue falar esse nome. Kiziks Zentmihali. complicado, né? Eu vou chamar ele de Kiziks, que fica bem mais fácil. Tá bom? O Kiziks é o autor desse livro aqui, esse livro aqui, Psicologia da Felicidade. Não é um livro de autoajuda, não. Pelo nome parece, mas não é um livro de autoajuda. Ao contrário, ele é um psicólogo, estudioso, tá bem? e ele está estudando aqui a psicologia das pessoas felizes. E pessoa feliz é pessoa motivada, é pessoa realizada, pessoa autônoma. Então, o Daniel Pink, nesse livro aqui, ele também usa muitos recursos do Kiziks. Muitas coisas são retiradas aqui do Kiziks. Então, é isso que a gente vai aprofundar. Então, começando com isso aqui, ele cita o Kiziks, e eu também não terminei o Kiziks, mas estou quase no finzinho. Já vi tudo que era o fundamental e o básico para a gente tratar dessa aula aqui. E é um livro maravilhoso, excelente. Vamos lá. O Kiziks, ele fala de experiências autotélicas. É um nome feio que a gente vai trocar, a gente vai tirar esse nome do nosso vocabulário, tá bem? Por quê? Ele fala auto é próprio, télico, telis, telos, telos em grego significa fim. Então, para simplificar, são pessoas que colocam a sua própria finalidade, são pessoas que colocam a sua própria direção. Então, são pessoas autodirigidas, autodirigidas. Nós já usamos esse termo aqui. A meta, como ele diz, a meta é autorealizável, ou seja, eu coloquei para mim uma meta que vai ser realizada por mim mesmo. Os grupos de pessoas que trabalham em banco geralmente ficam muito doentes, por quê? Porque tem metas às vezes inatingíveis, inalcançáveis, que não são metas colocadas por elas mesmas, são metas colocadas pelo banco, pela empresa, e as pessoas adoecem. Por quê? Porque elas têm que fazer algo que é uma meta para o banco, mas não é uma meta para ela. Então, não é uma meta autorealizável. Não é uma meta autorealizável. Então, isso faz a pessoa ficar adoentada, triste, entristecida. bom, então, o bom é quando a atividade é a sua própria recompensa. Vou dar um outro exemplo aqui do meu professor de violão. O meu professor de violão falando assim, olha, o bom violonista é aquele que gosta do processo, ou seja, aquele que gosta de aprender a música, aquele que gosta de treinar a música. Esse é o cara que vai virar um bom violonista, porque ele gosta do processo, ele gosta da tarefa, ele gosta de se preparar para isso. O tempo, ele passa rápido quando você está fazendo o que você gosta. Todos nós já tivemos essa experiência. Você está fazendo uma coisa que você não gosta, nossa, parece que o tempo não passa, não passa, não passa, né? Aí, agora, você está fazendo uma coisa que você gosta, parece que você entra em transe, né? Parece que você entra em transe, parece que o tempo passa mais rápido. E aí, o nosso amigo Kizix, ele vai dar um nome para esse transe, ele vai dar um nome para essa sua situação quando o tempo passa muito rápido. Ele vai falar de fluxo, em inglês, flow, flow. Ele percebe que as pessoas mais motivadas, mais realizadas, quando elas estão fazendo o que elas gostam de fazer, elas entram no fluxo, é o nome que ele deu para essa palavra. E é a palavra que está pegando agora. Então, quando é, a pergunta é essa, quando é que você está no fluxo? Quando é que você está fazendo uma coisa que você, sei lá, estou sentado aqui há horas já nessa cadeira e eu não sinto dor, não sinto incômodo nenhum, não me dá coceira, mas se eu estivesse estudando aqui processo do trabalho, que é uma disciplina que eu não gosto, que é uma disciplina que eu não sei, mas que eu tenho que estudar por causa de um concurso ou de qualquer outra coisa, ah, cara, cinco minutos aqui, a cadeira vai estar dura, eu vou estar com coceira, eu vou estar distraído, por quê? Porque eu não estou no fluxo, eu não estou nesse transe que o Kizikis fala. Nesse momento, nesse momento, há uma espécie de desligamento da autoconsciência, você não sente frio, não sente fome, não sente dor, não sente incômodos, é como se você estivesse hipnotizado, possuído, né, então o nome que ele dá é fluxo, fluxo, guarda essa palavra e pergunte-se, quando é que você está no fluxo? Quando é que você está fazendo uma coisa que você nem percebe que está fazendo? Pode ser que você esteja já duas horas, três horas fazendo aquilo e você está fazendo aquilo com gosto, com tesão, com vontade, com prazer. Então as pessoas motivadas, lembre-se, eu estou falando aqui as características das pessoas motivadas, as pessoas motivadas, elas trabalham no fluxo. Você estuda no fluxo? Quando é que você consegue estudar no fluxo? Ah, matemática eu consigo estudar no fluxo, mas geografia não. Ah, português eu estudo no fluxo. biologia não. Então tenta perceber isso, tenta perceber isso. Se há alguma disciplina, alguma matéria, alguma coisa que você estude, você percebe que você está em transe, que você está no fluxo, que a sua consciência se desliga, é quase como se você estivesse de férias. Você não fica, você praticamente não se sente cansado. Eu sou assim quando eu estou dando aula. Adoro dar aula, adoro dar aula. E o bom pra mim é que eu adoro fazer um monte de coisa. Eu gosto de nadar, eu gosto de correr, eu gosto de videogame, há um monte de coisas que eu gosto de estar com os meus filhos, com a minha namorada. Então, pra mim, há uma série de situações em que eu consigo me colocar no fluxo. Quando eu estou lendo, quando eu estou estudando filosofia, quando eu estou fazendo isso aqui. faz essa pergunta pra você. Quando é que você se encontra nessa situação do Kzikis? Porque se você consegue dedicar seu tempo a situações de fluxo, é aqui que você vai conseguir alcançar a nossa maestria. E aí que você vai conseguir ficar bom em alguma coisa. É só assim que você vai conseguir ficar bom em alguma coisa de verdade. Você não vai conseguir se dedicar 10 anos a uma coisa que você não gosta de fazer. Não vai conseguir. vai ficar doente e não vai ser bom pra você nem pra ninguém. Então, fluxo, motivação e excelência. A pessoa fica mergulhada na tarefa esquecida de si e tem essa experiência de realização profunda. Experiências de realização profunda. A excelência é o resultado de um esforço. Pode até ser um pouco dolorosa, mas acontece no fluxo. Então, você vê você vê pessoas que às vezes estão treinando pra fazer corridas e às vezes ela até sente dor, mas ela tá no fluxo, ela tá correndo porque ela gosta de correr. Meu filho fez uma prova de natação de 24 quilômetros. Já fez duas vezes essa prova de 24 quilômetros e uma outra prova de 20 quilômetros. Eu acompanhei as três provas. Ele acaba todo dolorido, ele não consegue andar. Um cara que corre uma maratona, ele acaba todo dolorido. Então, aqui eu estou falando de dor física mesmo. Pode até ser dolorosa, mas a pessoa faz isso no fluxo, faz isso em transe, sentindo uma profunda, sentindo algo assim de profunda realização. Veja só, eu quero tirar 10 em francês. Isso aqui é só um exemplo. Isso aqui é uma meta de desempenho. É uma meta de desempenho. Se você quer tirar 10, o 10 é apenas uma recompensa. O 10 é apenas um resultado. Então, não é a forma adequada pra você trabalhar com a sua aprendizagem do francês. Ah, eu quero só tirar 10 na prova. Bom, se eu tirou 10 na prova, e daí? Não significa que você aprendeu francês. Agora, eu quero aprender francês. Quero aprender a falar francês. Isso é uma meta de aprendizagem. Eu quero aprender a falar francês também porque eu vou fazer uma viagem pra França. Então, quando você se coloca uma meta, que não é simplesmente uma meta de recompensa, mas que é uma meta de aprendizagem, uma meta de realização, você vai atrás da maestria. É aí que você alcança o que nós chamamos de maestria. As crianças, elas aprendem no fluxo. A criança aprende naturalmente no fluxo. A criança, ela precisa aprender, faz parte da natureza humana aprender. Se a criança não aprender, ela não vai saber andar, ela não vai saber escolher as coisas que ela tem que comer, ela não vai saber brincar. Então, naturalmente, a criança está fazendo pesquisa no seu meio ambiente. Então, as crianças, elas procuram o fluxo naturalmente, como a inevitabilidade de uma lei natural. Essa frase é forte. É natural, faz parte da natureza da criança entrar no fluxo. Ficar possuída ali, completamente absorta, completamente absorvida por aquilo que ela está fazendo. E assim deveria ser com todos nós. O grande problema é a escola. É a escola que tira a gente do fluxo. A escola bagunça tudo. A escola quer nos arrumar para que nós sejamos ótimos empregados. É isso. A finalidade da escola é essa. A finalidade que é ensinar o beabá para que você seja um bom empregado. A escola não te ensina a comer direito. A escola não te ensina como ser feliz. A escola não te ensina como guardar dinheiro. A escola não te ensina empreendedorismo. A escola não te ensina nada das coisas que são muito importantes. Ela te ensina a ler e escrever para fazer umas contas para fazer de você um ótimo empregado. Então, as exigências sociais do mercado de trabalho retiraram isso de nós. Está bem? Por quê? Porque o mercado não quer pessoas felizes. O mercado quer pessoas que simplesmente façam o que tem que ser feito. Agora, estamos descobrindo que isso é bom para o mercado de trabalho. Só agora. Só agora. porque as atividades mais rotineiras, saiu com um errozinho de português aí, as atividades mais rotineiras, que são aquelas atividades que eu falei, algorítmicas, aquelas atividades repetitivas, essas podem ser feitas por computadores, por robôs. e também podem ser incrementadas com chicotes e cenouras. Está bem? Podem ser incrementadas com chicotes e cenouras. Só que tem muita empresa, tem muita atividade formal que precisa de gente criativa. Precisa de gente criativa. E precisam de gente trabalhando no fluxo. O que algumas empresas têm feito é o seguinte, elas permitem que os seus empregados passem 20% do seu tempo fazendo o que eles quiserem fazer. E é interessante que grandes empresas, grandes empresas têm retirado os seus melhores produtos exatamente desse tempo que ela concedeu aos trabalhadores para fazer o que eles quiserem fazer. E geralmente esse tempo é uma faixa de 20%. Ó, nesses 20% aqui, 20% de uma semana é um dia. Então nesse dia, você faz o que você quiser fazer. Dentro da empresa, claro, dentro do objetivo da empresa, você faz o que você quiser fazer. Aí o cara vai mexer com software, vai mexer com uma máquina e parece que é exatamente nesse momento que as pessoas são mais criativas e que os melhores produtos têm sido elaborados. Só estou dando isso aqui de exemplo para você. O importante é que na verdade você trabalhe dessa forma no fluxo com aquilo que você gosta de aprender, com a disciplina que você gosta de estudar. Então, você precisa saber qual disciplina você gosta e em qual disciplina você é melhor. Bom, eu sou bom nessa disciplina. Bom, eu não sou bom ainda, mas eu gosto dessa disciplina. então eu vou ficar bom nela. Eu vou ficar bom nela. Ótimo também. É um excelente caminho. Então, vem aqui uma orientação prática. Você precisa descobrir aquilo no que você quer ser bom. Você quer ser bom em quê? O que você quer ser bom? Aquilo em que você quer ter maestria. Aquilo em que você quer ser o expert. Aquilo em que você será o melhor de si mesmo. Aquilo no qual você dará o melhor de si mesmo. Essa é que é a sua meta agora. Você pensa um pouquinho, pensa um pouquinho e responde essa pergunta. Eu quero ser bom no quê? Pensa um pouquinho e responde essa pergunta para você mesmo. Eu quero ser bom no quê? Pode ser que você já seja bom em alguma coisa. pode ser que você já saiba exatamente o que é que você gosta. Ótimo. Melhor ainda. Já temos passos passos avançados na nossa estratégia, na nossa caminhada. Esses dias, ele lê uma frase. Esses dias não. Foi no próprio, acho que foi no próprio livro do Daniel Pink, se eu não me engano. Uma mulher, uma jornalista que perguntou para o John Kennedy qual que era a sua grande frase. Qual que era a sua frase? Ele não entendeu direito. Ela falou assim, olha, Lincoln, o presidente Lincoln libertou os escravos. Então, a grande frase de Lincoln foi essa, ele libertou os escravos. Roosevelt fez com que nós ganhássemos, nos reerguêssemos depois da Segunda Guerra. E você, John Kennedy, qual que é a sua grande frase? Então, ela fala assim, um grande homem é apenas a sua frase. Então, qual que é a sua grande frase? Ah, eu sou um ótimo professor. Não, eu sou um ótimo cirurgião. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. É uma forma de você concentrar as suas habilidades, uma forma de você visualizar aquilo no qual você quer ser bom. Agora, nós vamos tratar do propósito. Dentro da teoria do Daniel Pink, da motivação 3.0, o propósito corresponde àquela esfera azul do Ikigai, onde nós perguntamos o mundo precisa disso? Isso que eu faço é necessário para o mundo? Isso que eu faço, isso que eu gosto de fazer ajuda o mundo? O que eu ajudo o mundo? Aqui é uma expressão muito genérica. Ajuda as pessoas, ajuda o próximo, ajuda o meio ambiente, produz cultura, produz valor. Então, aqui, a ideia principal é essa. O propósito, o sentido, o sentido do que eu faço, o propósito do que eu faço. Tem algo aqui de altruísmo, algo de entrega de valor para o outro. Um propósito produz energia propulsora para a vida. Nós vemos aqui as pessoas, nós vemos, isso é notório, que as pessoas que ajudam os outros gratuitamente com o seu tempo, com o seu serviço, com a sua atividade, elas têm uma energia, uma energia, sim, muito positiva, uma energia, às vezes, transbordante, algo que transborda a existência, a realização daquela pessoa. Então, olha só, porque você se envolve com uma causa maior que você mesmo, maior que você mesmo, e você se sente fazendo parte dessa causa maior. Isso gera um compromisso, isso gera empenho. A realização de um propósito gera altos níveis de satisfação, de bem-estar subjetivo. Vou ampliar para você ver isso aqui com todas as forças, com todas as letras. A realização, a realização de um propósito gera altos níveis, gera altos níveis de ressatisfação e de bem-estar subjetivo. Então, de novo, isso aqui não é pregação. Isso aqui é constatação. Nós constatamos. Os cientistas sociais, os psicólogos, constataram que as pessoas que estão, sei lá, que trabalham no Greenpeace, defendendo o meio ambiente, que trabalham com os direitos humanos, defendendo as mulheres lá da África, que têm que passar por situações extremamente constrangedoras, as pessoas que têm uma causa, elas possuem um bem-estar subjetivo muito intenso. Ora, o que é bem-estar subjetivo? É isso aqui, bem-estar subjetivo é isso aqui. É felicidade, é satisfação. E o sujeito que está dentro desse horizonte, ele não é só mais feliz, como ele também é muito mais motivado. Ele é muito mais motivado. Então, encontre um propósito que se alinhe com as suas metas e com as suas habilidades. Ah, mas eu gosto de tocar piano. Muito bem, ensine alguém a tocar piano. Dê aula de piano de graça para alguém. Ah, mas eu tenho só 15 anos. Não tem problema, ensina um amiguinho seu. Eu vejo meu filho lá ensinando matemática para os amigos dele. Ótimo, ele se sente realizado fazendo isso. Muitas pessoas acham que matemática é um saco, mas no planeta há alguém que gosta de matemática. Eu tive o privilégio de conhecer um matemático, um americano, e esse sujeito. E esse sujeito dava gosto de falar com ele porque ele, além de gostar, ele era uma celebridade. Ele conseguiu resolver a 92ª prova do Teorema de Pitágoras. Então, era um bambambam da matemática. Eu tive a oportunidade de conhecer esse sujeito e caminhar umas duas, três horas conversando com ele sobre matemática, sobre o prêmio internacional que ele ganhou. Enfim, uma sumidade. O cara gostava de matemática e ouvir o cara falando de matemática fazia até parecer que eu gostava também, tanto quanto ele, porque o cara era entusiasmado, entusiasmado e transmitia, contagiava aquele entusiasmo dele. Ele é contagiante. Qualquer pessoa entusiasmada é uma pessoa contagiante. Então, se você ainda não tem uma atividade cujo propósito possa ajudar outras pessoas, realiza um trabalho voluntário, que seja próximo da sua atividade principal ou da sua futura profissão. Bom, se você sabe tocar piano, você não vai trabalhar de voluntário num hospital, por exemplo. A não ser que você vá lá tocar, tocar piano, tocar algum instrumento para as crianças da pediatria. Pode ser, tem tanta coisa que você pode fazer, tanta coisa que você pode fazer. Aqui na minha cidade, geralmente, quando eu saio na hora do almoço, o caminho que eu faço, eu encontro um pessoal, uns jovens vestidos de palhaço. Eles estão exatamente saindo do hospital. São aqueles palhaços da alegria, tipo, esqueci o nome do sujeito lá, tipo o Pat Adams. O Pat Adams tem aquele filme famoso do Pat Adams, uma história real. Então, essas pessoas, elas têm mais entusiasmo, têm mais motivação, têm um propósito. Então, você está fazendo engenharia e está visitando um asilo de idosos. Ótimo também, excelente, mas não está muito alinhado. A ideia é que você consiga ajudar as pessoas com aquilo que você é ótimo. Não tem problema nenhum você fazer visita para os velhinhos sendo engenheiro. Magnífico. O ótimo seria que com a sua faculdade de engenharia você ajudasse a reformar o asilo. Está vendo? Então, isso é alinhamento. Isso é alinhamento de propósito com maestria, de propósito com a sua habilidade. Então, você está fazendo engenharia e está ajudando na reforma do asilo. Exatamente isso que eu falei aqui. Excelente. Por quê? Porque aqui houve alinhamento entre o seu propósito, que é o azulzinho aqui, e a maestria, que é aquela tela amarela. Então, você está fazendo direito e presta serviços de orientação jurídica para pessoas de baixa renda. Maravilhoso. Eu já trabalhei com isso uma vez aqui na prefeitura da cidade onde eu moro. tem um serviço de aconselhamento jurídico e uma vez por semana durante um determinado período eu ia lá e gratuitamente eu e meus colegas nós íamos lá e orientávamos as pessoas que vinham pedir aconselhamento jurídico. Ah, estou com esse problema aqui, o que eu faço? Ah, a senhora faz isso, assim, 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 assado. Ah, estou com esse outro problema, o que eu faço? Ah, faz assim, 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 assado. Uma consulta dessa custa 300, 400, às vezes até mil reais e nós fazíamos ali de graça para essas pessoas de baixa renda. eu advogado, formação jurídica, as pessoas precisam de orientação jurídica e eu fazendo isso de graça num serviço prestado pela prefeitura. Maravilhoso, alinhado com o que eu sabia fazer bem. Você está fazendo enfermaria e medicina, ambos estão alinhados com o seu trabalho voluntário de visita aos doentes durante duas noites na semana. Maravilhoso também. Percebe? Então, não tem nenhum problema que você, como eu falei, ser advogado e visitar os idosos no azir. Não tem problema nenhum. Mas quanto mais alinhado com o seu trabalho, melhor. Por quê? Porque você vai poder dar algo melhor, algo mais aperfeiçoado, algo de mais qualidade para essas pessoas que precisam. De novo, eu tenho receio que vocês pensem que eu estou fazendo pregação aqui. Não é nada disso. Eu estou apenas mostrando que as pessoas mais realizadas, mais motivadas, elas fazem esse tipo de coisa. Elas amam o que elas fazem e têm autonomia. Elas são boas no que fazem e têm a maestria. Elas têm um propósito, um propósito, e esse propósito diz respeito àquilo que o mundo precisa que seja feito. E, finalmente, finalmente, essas pessoas são remuneradas por isso. Não tem problema nenhum em ser remunerado por aquilo que é o seu trabalho. Não tem problema nenhum. Muitas vezes nós achamos que ser remunerado é um problema. Não, tudo que eu tenho que fazer de bom tem que fazer de graça. Não, não, não. Não tem problema nenhum em você ser remunerado por isso. Ao contrário, você vai ser mais feliz ainda porque você vai poder se dedicar mais ainda a tudo isso que você está fazendo. Então, a recompensa, a recompensa nesse sentido aqui é de, não é aquela recompensa não é aquela recompensa da cenoura e do chicote. Não. Aqui é a remuneração. Eu faço o que eu gosto, eu faço o que eu sei, eu faço o que os outros precisam e recebo por isso. Maravilhoso. E aqui a gente praticamente encerra a estrutura do Ikigai com a motivação 3.0. Isso aqui ainda vai ser trabalhado nas próximas aulas. que eu só vou dar o gancho para as próximas aulas. Faltou uma tela aqui do Richard Feynman que é um físico famoso. Estude bastante duro aquilo que você gosta, aquilo que é do seu interesse e você pode fazer isso da forma mais indisciplinada, mais irreverente e original possível. Ele está dizendo que o importante é que você goste. se você gostar você pode fazer de qualquer jeito que vai dar certo. Ele está exagerando um pouco aqui. Se você tiver um pouco de método vai ajudá-lo. Tá bom? Mas é só para trazer a expressão dele que pode servir de apoio para nós. Aqui eu estou encerrando. Estou encerrando e só vou dar o gancho para o que segue na sequência dos meus vídeos. Quanto mais motivação mais fluxo. Quanto mais motivação você tiver você vai trabalhar mais no fluxo. Vai trabalhar mais naquela situação de transe. Aquela situação que você nem percebe o que está à sua volta. E quanto mais no fluxo você estiver quanto mais motivação você tiver você vai precisar de menos disciplina. Você vai precisar de menos esforço para fazer isso. Agora, quanto menos motivação você tiver menos motivação você vai precisar de mais disciplina vai precisar de mais força de vontade mais esforço mais autocontrole e mais desgaste. E no fim das contas o seu desempenho vai ser menor. O seu desempenho vai ser menor. É por isso que eu estou tratando com vocês apresentando para vocês as características da pessoa motivada. Para que você consiga de alguma forma buscar essa condição se encaixar nessa situação e tentar encontrar a partir desse encaixe essa motivação profunda esse entusiasmo profundo e permanente que vai te levar longe e vai fazer do seu estudo algo muito mais leve algo que será fonte de prazer fonte de enriquecimento pessoal para você e para os outros. Então aqui nós praticamente encerramos essa nossa tela essa nossa aula sobre motivação e teremos ainda muito assunto pela frente. O nosso próximo assunto na nossa sequência vai ser o assunto das smart metas depois da disciplina do foco e da formação de hábitos. Tudo isso dentro do conjunto das estratégias de estudo do nosso curso Como Estudar. Bom, você tem que se lembrar que eu já distribuí o meu e-book gratuitamente você pode pegar muito provavelmente você já tem o e-book tá se não tem o e-book você pega lá o e-book no site comoestudar.com.br Além de tudo isso que eu tratei com vocês aqui eu tenho muito conteúdo no YouTube entra no YouTube se inscreva no meu canal curte lá os meus vídeos tá bom você também pode me visitar lá na minha fanpage do Facebook ali eu também tenho muito conteúdo muito conteúdo e qualquer dessas coisas que eu estou colocando lá eu tenho certeza que elas podem ajudá-lo a minha grande visão aqui em termos de metodologia é a seguinte eu não quero transformar a sua vida de uma vez só não eu quero te dar pequenas dicas pequenas orientações práticas que podem sim lá na frente lá na frente no longo prazo surtir efeito então pequenas coisas que nós fazemos hoje pequenos hábitos que nós tomamos hoje pequenos hábitos que nós assimilamos hoje lá na frente daqui 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos vão surtir efeito tá bem se você tomar um pouquinho de veneno por dia lá na frente vai te fazer mal percebe agora um pouquinho de qualquer hábito saudável que você tenha hoje lá na frente vai te fazer bem então qualquer das minhas técnicas que eu apresento pra você qualquer qualquer dessas técnicas que você assimilar qualquer dessas táticas ou dessas estratégias que você assimilar vai servir pra você lá na frente então você assista os meus vídeos no youtube são vídeos curtos com pequenas orientações práticas tá bom se inscreva no youtube se inscreva no facebook e nós nos encontramos aí nas redes sociais também até o próximo vídeo muito obrigado um grande abraço tchau 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 tchau